Fala nação rubro-negra. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal FNN Esportes, o seu canal de notícias do Flamengo. Antes de começar, gostaria de pedir a todos que ainda não se inscreveram no canal para clicarem no botão abaixo, inscreva-se. Sua inscrição é muito importante para o canal. Agora falando sobre o treino da semana, o Pedro treinou separado devido a uma lesão no tornozelo, enquanto o Everton Ribeiro voltou a treinar com bola e continuando com o bate-bola e as notícias do Flamengo. A informação que chega é sobre a renovação de contrato do goleiro Matheus Cunha. O Flamengo já fez uma proposta para renovar o contrato do jogador, que vai até o final deste ano, mas até o momento não houve acordo. O empresário do goleiro e o clube estão negociando, e a expectativa é que a renovação seja concretizada em breve. Essa é uma das principais notícias relacionadas ao Flamengo até o momento.